Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal da Ramos Info chegando na área com mais um vídeo. Esse computador aqui pessoal acabou de entrar na loja hoje com um problema que às vezes você está passando com o seu PC ou com o seu notebook. Se você ficar com a gente até o final aí, com certeza você vai resolver o seu problema. Esse computador aqui pessoal não estava ligando. Tá, agora ele está ligando. Eu vou mostrar para vocês o erro que estava acontecendo com esse PC aqui. Antes de começar, peço a vocês aí pessoal que se inscrevam no nosso canal. Ao lado aí de inscrito tem um sino. Dá um toquezinho nesse sino e coloque todas as notificações ativadas. Que assim que o nosso canal enviar um vídeo para o YouTube, o YouTube envia para vocês em primeira mão. Ok pessoal? Então vamos embora para o vídeo. Esse PC aqui pessoal não estava ligando. Ele estava com um erro. E esse erro aqui é o muito frequente que acontece em muitos computadores do notebook. E o que acontece? O usuário vai e leva para um técnico. Vocês vão resolver de dentro da sua casa esse problema. No momento aqui pessoal, ele está ligando. Esse aqui é um sistema operacional Windows 7. Mas pode acontecer com 7, com 8, com 10 ou com 11. Tanto faz. A maneira de se resolver é a mesma. Vocês podem notar aqui, a data aqui embaixo. Ela está em 2013, tá? 13 de 5 de 2013 até a hora está errada que é 23.09. A data está errada. Esse problema aqui pessoal, está na bateria da placa-mãe. Essa bateria aqui que tem que ser trocada. E tem que entrar uma... Tem que se fazer uma configuração dentro do BIOS. Para que esse problema não volte de novo. Vamos fazer um teste aqui. Vou estar desligando esse computador. E está ligado o sistema operacional, né? Eu vou estar ligando ele. Desligando. Ó, vou desligar ele. E vou ligar ele de novo. Para vocês verem o erro que está dando nele. Aí você vai ver. Isso pode ser com qualquer placa-mãe que esteja acontecendo, tá? Ó, o meu PC agora aqui, ó. Desligou. Eu vou desligar aqui o estabilizador da loja. E vou desligar a energia da parede. Eu vou ligar a energia na parede aqui. Vou ligar o meu estabilizador. E vou acionar ele aqui, ó. Eu vou acionar ele agora, ó. Acionei ele para ligar. Olha o erro que ele vai mandar. Ele não consegue abrir o sistema operacional. É uma placa-mãe positiva, tá? Mas pode acontecer com qualquer placa-mãe. Ó, já está informando ali que o... O CEMOS está incorreto, né? Está vendo aí, pessoal, o erro que dá? Ela não sai dessa tela. Ela não vai para o sistema operacional. Ela diz para a gente aqui, ó. Pressionar o F11 para dar ordem de boot. Pressione o DEL ou F2 para entrar no setup. Configurações de CEMOS incorretas. Isso aqui, pessoal, é tudo relativo a essa bateria aqui da placa-mãe, que ela não está memorizando a informação do BIOS. Então, vamos obedecê-la aqui. Vamos pressionar o DEL ou F2 para a gente acessar o BIOS. Vou pressionar aqui. Pressionei no meu teclado. Então, o que acontece? Ele manda para a BIOS. Essa BIOS aqui é da Positivo, tá? Você pode estar em qualquer uma placa-mãe, tá? Até diferente. O padrão é o mesmo para todos para se fazer, tá? O que acontece? Nós temos que fazer uma configuração aqui, pessoal. Nós temos que entrar na placa-mãe, na BIOS da placa-mãe. Nós temos que aqui, ó, fazer alteração. Essa alteração aqui você pode até fazer por dentro do próprio sistema operacional, tá? Dia, mês e ano e horário. Isso aqui pode se fazer por dentro. Mas essa aqui tem que se fazer pela BIOS, tá? No caso aqui, nós estamos usando o Windows 7. Nós temos que dar dois cliques aqui e selecionar o Windows 7 ou outros. E aqui, pessoal, nós temos que deixar ela em Legacy, como nós estamos usando o Windows 7. Se a gente estivesse usando o Windows 10 ou 8, 8, 10 ou 11, a gente tinha que tirar do Legacy e colocar em um EFI, ok? A gente aplicava um F4 para salvar, que ele abriu o sistema operacional. Mas como nós estamos no 7, nós temos que selecionar aqui, ó, o Legacy. Tá? Essa opção de boot aqui, o modo, ela serve para o Windows... Legacy serve para o Windows XP, o Windows 7 e o Vista. Se você estiver usando aí o Windows 8, 10 ou 11, esse boot mod, ele tem que estar UEFI, tá? Então, vamos aqui aplicar um F4 para salvar as informações. E vou aplicar o Enter no teclado. Vocês podem ver que o meu sistema operacional agora ele vai abrir. Essa resolução da tela aqui, deixa eu dar um clique aqui nessa resolução da tela, com o ajuste do monitor. Tá fazendo o carregamento do sistema. Esse erro, pessoal, pode acontecer com qualquer computador na atividade. Esse erro, a pessoa, às vezes, fica até sem saber o que fazer. É um erro muito simples. Só seguir esse passo a passo do vídeo que vocês vão resolver. Vamos aguardar aqui abrir o sistema operacional. Vocês podem ver que, enquanto eu não trocar essa bateria dessa placa-mãe aqui, ó... Enquanto eu não trocar essa bateria, ele vai ficar com esse erro. Ele entrou de novo porque eu fiz a configuração no BIOS. Para esse BIOS ficar memorizado, nós temos que trocar. Então, pessoal, para você fazer esse procedimento de trocar a bateria da sua placa-mãe, você, primeiramente, tem que tirar a energia estática da palma da sua mão. Você, com as duas palmas da sua mão, vocês colocam pressionando a parede para tirar a energia estática, tá? Uns 10 segundos pressionando. Outra coisa, não deixe o cabo de alimentação do seu computador ligado na tomada, tá? Ele não pode ficar energizado. Quanto à bateria, pode ser qualquer marca de bateria, tá? A melhor que eu uso para durar mais tempo é a bateria Sony. Se você estiver fazendo esse procedimento em notebook, também, muito cuidado com a energia estática da palma da sua mão, assim como a bateria da sua placa-mãe, tá? A bateria no qual faz alimentar ela, tá? Você remove a bateria antes de você retirar a bateria que memoriza a placa-mãe. Deu para entender? Tem a bateria comum que faz ela o carregamento e tem a bateria da placa-mãe que faz o armazenamento dos dados da sua placa-mãe. Outra coisa, se você também for mexer na sua memória do seu computador, nunca esqueça, tá? Não use borracha, pois borracha pode danificar a sua memória. Olha, usem álcool isopropílico, pega o líquido, passa de um lado, pega o líquido, passa do outro, depois vocês dão uma passadinha com um pincel de leve sobre ela, os dois lados de contato, e depois vocês passam um paninho para poder mexer, tá? No qual esse vídeo que nós estamos passando é somente sobre bateria. Passamos só para dizer sobre memória para vocês, que às vezes a pessoa se chama de capturar a memória, é para saber que o procedimento correto é esse, tá? Então vamos seguindo com o vídeo, pessoal. Vamos substituir essa bateria aqui, que ela não está carregada, ela já está descarregada. Temos que botar uma bateria aqui de 3 volts para alimentar o BIOS, para guardar as informações. Então abriu o sistema operacional, a data e hora vocês podem fazer por aqui, ó. Sem nenhum problema aqui, alterar a data e hora. Vocês podem ver aqui, ó, no ano, ó, 2021, pode vir aqui o mês de outubro, vocês podem botar aqui, hoje é dia 28, vocês vêm aqui, são 10h05, botou a hora, clique em OK, clique em OK. Então, está aqui, então, dia, mês e ano certinho aqui embaixo, ok? O sistema operacional abriu. Então basta somente você desligar o seu aparelho com ela sem energia na sua placa-mãe, tá? Sem energia, não pode estar energizado não. Vocês trocam essa bateria aqui e somente faz a configuração dentro do BIOS, tá? Então, para o Windows XP 7 ou Vista, vocês deixem o Boot Mod Legacy, tá? E vão lá e botam para o Windows 7 ou outros. Se você estiver usando o Windows 8, 10 ou 11, vocês botam para o Boot Mod UEFI e trocam lá em cima também. De 8, vocês trocam para o Windows 7 e outros. Aplica o F4, o F10, o F12, depende da sua placa-mãe. E só salvar que a sua BIOS vai estar memorizada e ela não vai vir diretamente mais para a BIOS. Quando você ligar o seu PC ou notebook, ele vai abrir diretamente o sistema operacional. Ok, pessoal? Nosso canal fica por aqui. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sino, que é muito importante, que você vai receber nosso conteúdo todo dia. E nosso canal amanhã em volta, pessoal, com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!